E aí galera Ganhamos aí uma pimenta De um inscrito da gente Aí Não é a trindade escorpe Mas é uma pimenta bastante forte Vocês viram a gente escovando os dentes Com a pimenta caiana A pimenta caiana ela tem de Trinta mil a cinquenta escovilhos Essa agora tem De cem até duzentos escovilhos Lembrando Que a trindade escorpe é a pimenta mais potente Que o ser humano pode ingerir Ela tem um milhão e quatrocentos mil escovilhos É muita coisa Essa aqui tem De cem A duzentos escovilhos Muita coisa também Lembrando que O escovilho ele se mede da cor da pimenta Quanto mais vermelha Mais potente essa está Então no caso essa aqui está com duzentos escovilhos Está com a potência máxima Aí hoje quem vai brincar comigo Vai ser O querido Pinto cego é isso? Pinto cego está chegando aqui Armando Esse é esse maluco Eita porra E aí galera Esse é esse maluco Esse é esse maluco E tem também Esse é esse maluco Tantinha né tantinha E aí galera Esse é esse maluco Agora essa aí é a do mesmo Isso é o outro Nós fizemos assim Cadê a de Lembrando que a outra Ela tem de trinta a cinquenta Depois da vinheta Nós volta Galera Lembrando que o nome dessa pimenta é Jamaica Hot People Agora essa aqui é A do mesmo Ela tem mais um pedacinho da nada Você não é bom de pimenta Não é do né Vai pinto cego Vamos lá Vamos ver se a bicha é boa mesmo Como é Tô Chega pra cá Tantinha pra pegar É o roxo Caralho Fica se escondendo Tá bom Lembrando pessoal Que essa pimenta é muito mais forte Que a malagueta Eita besta Évora morrida Tá bom Tá bom Évora morrer Évora morrer Vai ter teto Não é bom Évora morrer Évora morrer Ô meu Deus Vai morrer Vai ficar morrer Eita Eita Foda Engoliu nem Engoliu não A pimenta dessa Vai roberte Não é pra Não é lavou a boca Não Engoliu nem Engoliu não Tá muito Évora morrer Ó Opa Eita Pobre Quer mãe Quer mãe não Dá pra engolir Dá pra engolir não A pimenta dessa não Minha boca tá Tá no rio Não quer nada Tá aqui Não O que? Tu é doido Tá febre do rato Não aguenta não Poxa tu tirou só um pedacinho Tu é Agora eu tirei um pedaço grande Ai tantinha Com outro pedaço Tira só um pedaço Mildinho assim No final Tu é duro A ponta dela Não aguenta não Bate pra outro pedaço Tu Aquela Quando é aquelas pimentinhas Do furasquinho Então tem agoste É Agora é só O que é Foda O que é Gosto Assim Ah Como é Eu pego um pedaço Aí tu Agora Toma Toma Tá bom Tá bom Pimentinha Até eu chorei Pra isso Eu vou Vou comer mais um pedaço Nun Me Eu Eu Vou comer Eu Tem Eu 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 ai para ai mano abacaxi abacaxi aqui para tem que comer abacaxi não desce não tu é doido tu é doido é forte mais essa pimenta espera está queimando aqui o moço galera para depois você ver que não é mentira a potência dessa pimenta eu vou deixar o link com todas as pimentas com as classes de pimenta que tem com os escovidos dela essa é mais forte que a malagueta é o dobro da malagueta uma das pimentas mais conhecidas aqui no Pernambuco não sei no Brasil inteiro mas aqui no Pernambuco é a malagueta muita gente tem medo da malagueta mas essa essa é o dobro essa é o dobro da potência lembrando que ainda tem uma pimenta muito mais potente que ela que é a trindade escor se algum inscrito quiser mandar para a gente morder agora está queimando É isso ai E é show